Olá, eu sou a Patrícia, esse é o canal Patrícia Viaja e hoje o vídeo é um tutorial de como pesquisar e reservar hotéis pelo programa de fidelidade Le Club Acor. Bom, estamos aqui no site do Acor Hotels ou Le Club Acor, o endereço do site é www.acorhotels.com e aí ele já deverá assumir o português e ir para o ambiente do Brasil. Se não, você vem aqui e seleciona Brasil, Brasil aqui no valor e tal, mas você pode mudar depois durante a pesquisa. O site, ele é muito fácil de navegar e então tem aqui o menu superior, encontre seu hotel, nossas ofertas, planeje sua hospedagem, soluções profissionais e aqui em cima, na parte mais superior, tem a parte do participante do programa, né? Então você participou do programa, se você já se cadastrou, só se conectar. Se você não se cadastrou, pode se registrar aqui, é gratuito, também não paga nada, como todos os outros programas de fidelidade. Você se registra e quais são os benefícios de reservar cadastrado no programa? Você tem acesso a promoções exclusivas para os participantes e cada vez que você faz uma reserva e vai acumulando pontos ou transfere pontos, você tem direito de resgatar vouchers que representam dinheiro para usar no pagamento das reservas ou serviços dos hotéis. Bom, eu já tenho cadastro, então eu vou me conectar aqui para mostrar para vocês a diferença no preço que ele mostra no resultado das buscas, tá? Aqui embaixo tem sobre o programa de fidelidade, clicando aqui vai ter tudo explicadinho, os serviços que tem. Vou me conectar e aí a gente começa o tutorial. Pronto, tá aqui, já me conectei, tá aqui o meu nome, meu cadastro e aqui a minha pontuação, eu tenho 3.043 pontos. A grande maioria desses pontos eu adquiri fazendo transferência do múltiplos e do Smiles para o Le Club Acor, o Acor Hotels. E antigamente, até o ano passado, as transferências de pontos também contavam para o status no programa de fidelidade aqui do Acor Hotels. Então, eu consegui transferir bastante ponto na época e cheguei ao status Platinum. E aí depois que eles mudaram o programa, se você não mantém uma atividade de reserva nos hotéis e acúmulo de pontos, eles vão te baixando de status. E aí eles me baixaram do status para o Gold. Mas o Gold também tem alguns benefícios que eu ainda consigo aproveitar. E aí esses pontos, eu tenho alguns pontos aqui que eu consigo juntar também respondendo pesquisas pelo Clube Opinions. Então, eu vou mostrar aqui para vocês as funções aqui do programa, para vocês conhecerem. Bom, aí aqui abriu já toda a página aqui do programa do Le Club Acor. A rede é a Acor Hotels e o programa de fidelidade se chama Le Club Acor Hotels. Então, aí tem aqui o cartão, o desenho do cartão, né? E aí tem aqui zero noite, zero pontos de status. Então, no período, no último período de acúmulo, eu não tive nenhuma reserva e também não acumulei nenhum ponto. E aí ele vem e dá aqui uma mensagem para mim. Faltam 14 mil pontos status ou 60 noites em um hotel participante para alcançar o status Platinum. Então, se eu quiser voltar para o Platinum, eu tenho que ou me hospedar 60 noites ou acumular 14 mil pontos. São duas opções porque dependendo do hotel, da categoria do hotel, ou dependendo da promoção vigente, você junta três vezes mais pontos. Então, às vezes não precisa ter as 60 noites, hein? Com menos noites você consegue. Aí tem aqui as vantagens, né? Ele vai mostrar as vantagens de cada status. E aqui, noites grátis, é usando os vouchers. Aqui uma prévia, novidades e tal, aplicativo. Cada vez que você se hospeda no hotel, se você usar o aplicativo do Places e fizer check-in no aplicativo, como quando você está hospedado lá, eles fazem uma verificação e depois você ganha mais pontos aqui no programa também. Bom, aqui do lado esquerdo tem reservar. Aí ele vai para a página de pesquisa de hotéis. Embaixo tem o programa, aí tem lá conheça o programa, conheça as marcas que são os hotéis, compare os status, ganhe pontos. Em ganhe pontos ele tem o Places, né? Que é esse aplicativo que eu acabei de falar do Facebook. Os parceiros. Aí rodando a tela aqui para baixo, ele vai dar uma explicaçãozinha aqui. Então, se você se hospeda e paga o café da manhã, ou janta no hotel, no restaurante do hotel, consome no minibar, usa algum serviço do spa, ou contrata a TV por assinatura ou telefone, isso também conta ponto para você acumular no programa, tá? E aí tem um simuladorzinho aqui para você calcular quantos pontos você vai ganhar. Em parceiros, onde você pode ganhar pontos, eles têm aqui, ó, hotéis parceiros, companhias aéreas, que a TAM e a Gol são parceiras do Le Club Acre, por exemplo, né? Tem outras companhias aéreas também. Tem locadoras de veículos, tem restaurantes, tem lojas, né? Aqui no Estudos e Pesquisas tem dois parceiros que também acumulam pontos aqui no Le Club, que é o Clube Opinions e um outro, que eu esqueci o nome agora, mas depois eu deixo aqui nos comentários ou na descrição do vídeo, tá? Ofertas. Aí clicando em ofertas, ele vai mostrar as ofertas que estão vigentes agora no programa de fidelidade. Eles sempre selecionam hotéis e períodos do ano que vão ter promoções, vão ter noites grátis, por exemplo, se você reservar três dias, você paga só dois, para ganhar mais pontos. Esteja aberto a novos horizontes. Multiplique seus pontos de rewards por quatro na sua próxima estadia. Conheça nossos novos hotéis com o Le Club e aproveitando essa oferta. Aí você pode ganhar pontos também. Aproveita o feriado da Pátio que viaje para ganhar o triplo de pontos. Viajo para o Rio de Janeiro com benefícios exclusivos. Aí tem na locadora Hertz, tem o Day Use Novo Hotel Morumbi, você pode ir lá e usar o dia inteiro o hotel sem se hospedar. E aí, o que mais que tem? Recompensas. Aí recompensas são os vouchers. E é isso que eu vou mostrar também para vocês. Depois que você acumulou pontos, transferiu pontos. Eu tenho, por exemplo, três mil pontos, né? Você acumulou pontos, transferiu pontos lá das companhias aéreas e tal, não sei o quê. Você pode usar esses pontos na rede do Le Club. Cada dois mil pontos, você tem quarenta euros para pagar a hospedagem. Ou você pode pegar esses pontos e transferir eles para outras companhias aéreas. Então, às vezes, o pessoal pergunta assim, ah, eu posso pegar os meus pontos do múltiplos e transferir para Delta, para British, para Air France ou KLM? Teoricamente, não pode, porque os pontos já estão lá. Mas se você fizer essa triangulação, mandar para o Le Club Accor, e depois do Le Club Accor tirar e mandar para a outra companhia aérea, eles vão chegar lá. Só que não vale a pena, hoje não vale mais a pena fazer isso, por quê? Cada três mil pontos no múltiplos e quatro mil pontos no Smiles, representa mil pontos no Le Club. E aí, para você voltar esses pontos e mandar esses pontos para outra companhia aérea, eles não vão virar três mil pontos lá na companhia aérea de volta, entendeu? Então, às vezes, se tem um voo que a companhia aérea onde seus pontos já estão faz, tem que ser muito mais baixa a quantidade de pontos para você fazer essa triangulação valer a pena. Então, façam sempre as contas antes de decidir fazer essa transferência consecutiva para chegar aos pontos em outra companhia aérea. Então, às vezes, pode não valer a pena. Mas, dependendo, se a pessoa tem muitos, muitos pontos e não vai se hospedar no hotel do Le Club, pode valer a pena. E uma outra opção também é, por exemplo, a pessoa se hospeda muito a trabalho e tal, então ela recebe muitos pontos no Le Club, mas ela não usa o Le Club nas suas viagens de lazer. Então, aqueles pontos ficam lá e não são utilizados novamente. Então, ela pode também mandar esses pontos rewards automaticamente para o outro parceiro que ela deseja. Então, ela não precisa ter esse trabalho de vir aqui no programa, entrar e fazer transferência, não. Quando eles caem aqui no programa, eles já vão direto para o outro parceiro. Aí eu abri aqui do lado outra aba para mostrar para vocês as regras de conversão. Então, por exemplo, se você mandou 3 mil pontos do múltiplos e quer pegar esses 3 mil pontos e transferir para outra companhia aérea, esses 3 mil pontos que viraram mil pontos no Le Club e transferir para outra companhia aérea, a tabela de conversão é essa daqui. Por exemplo, 3 mil pontos do Le Club são 3 mil ávios na Ibéria. Mas veja que não vale a pena fazer isso. Por quê? Para você ter 3 mil ávios na Ibéria, você vai ter que ter 9 mil pontos múltiplos transferidos para poder fazer essa transferência depois do Le Club para a Ibéria. E a proporção, por exemplo, se saísse do seu cartão de crédito, já não vale a pena, porque se o cartão consegue transferir para a Ibéria e para o múltiplos, é igual. Mas você perde 3 vezes mais fazendo essa triangulação. Então, fazendo transferência do múltiplos para a Ibéria, já não valeria a pena. E para as outras companhias aéreas, por exemplo, para a Catar, é menos ainda a proporção. 2 mil pontos do Le Club são 1 mil milhas na Catar. Então, é menor ainda a proporção. Na Air France e na KLM, a mesma coisa. 2 mil pontos do Le Club são 1 mil milhas. E ainda tem o limite anual aqui. Bom, tem aqui o regulamento. Então, vejam se isso vale a pena. Teve uma época... Para quem for perguntar, porque eu sei que alguém pode perguntar isso. Há muito tempo atrás, teve uma situação em que o múltiplos transferia ao contrário. Em vez de ser 3 mil pontos múltiplos, virava mil pontos no Le Club, era o contrário. Mil pontos no múltiplos virava 3 mil pontos no Le Club. E depois, esses 3 mil pontos no Le Club viravam mais pontos ainda na companhia aérea. A proporção era maior, não era menor. Então, o pessoal transferia mil pontos do múltiplos e eles viravam 4 mil pontos. Por exemplo, na British, né? Ou na Ibéria. E aí, o povo viajou adoidado, assim, pelo mundo com muito pouco ponto, assim, original, né? Porque eles conseguiam fazer essa multiplicação. Isso durou muito pouco tempo, durou menos de um ano ou um pouco mais de um ano. Quem conseguiu fazer e teve essa sacada aí, se deu muito bem e conseguiu ter bastante pontos. Mas isso não existe mais, tá, gente? Isso não existe mais. É só entrar aqui que vocês vão ver que essa regra já mudou, tá? Então, é isso. Aí você viu lá os benefícios e tal. Se você quiser, aí você já tem seus pontos lá e quer trocar por vouchers, né? Você pode, diretamente, na hora que fizer a reserva do hotel aqui pelo site mesmo, já falar que quer usar os pontos e aí ele já vai fazer a compensação ali, vai debitar os pontos, vai dizer quanto você vai ter que pagar uma remanescente no hotel. Ou você, eu não sei ainda, ou você quer dar a voucher pra outra pessoa. Pode também, você pegar seus pontos e dar um voucher pra outra pessoa. Daí você só solicita aqui, ó, voucher, solicitar vouchers do hotel. E aí ele vai abrir isso aqui, essa página. E é assim mesmo que sai, sai desse jeitinho aqui. Ele tem validade, depois que emite, assim que você emitir, a validade dele é de seis meses em todos os hotéis que aceitam esse tipo de pagamento. Não são todos os hotéis da rede do Le Club Acor ou do Acor Hotéis que aceitam como pagamento pontos do Le Club Acor e também que proporcionam o acúmulo de pontos para o Le Club Acor. Prestem bem atenção na hora que for escolher um hotel pra reservar. Eu vou mostrar a seguir na simulação da reserva como que vocês têm que selecionar o filtro pra aparecer só os hotéis que aceitam o programa de pontos do Le Club. Aí você escolhe aqui quantos vouchers você pode usar. Eu só posso usar um. Aí ele já põe aqui, né, dois mil pontos. Se eu colocar mais de um, ele nem deixa eu clicar, ó. Se eu colocar mais de um aqui, ele nem deixa, ele nem aceita. Porque o sistema já identificou que eu tenho menos de quatro mil pontos, né, pra emitir pelo menos dois vouchers. Então ele já não deixa eu colocar dois ali. Então, ó, válido em todos os nossos hotéis pra pagamento de toda boa parte dessa estadia. Impresso a partir da conta do cliente. O cheque, hotel Le Club e Reor não são aceitos nos hotéis parceiros. Então tem hotel que é próprio do Le Club e tem hotel que é parceiro do Acor Hotéis, tá? Você pode usar pra você ou para presentear. E vale seis meses. E aí tem as condições aqui. Quem quiser ler é só clicar aqui. Clica aí. E aí você vai ver as condições. Aí você colocou aqui, continuar, ele vai imprimir o voucher e já vai fixar a validade, tá? Eu não vou imprimir ainda, mas... Por exemplo, em que situação que eu emitiria o voucher pra usar depois e não na hora de reservar o hotel? Você mandou pontos, mas já quer garantir aquele preço da diária e os pontos ainda vão demorar um tempo pra entrar lá da companhia aérea ou da onde seja. Aí você já faz a reserva e depois que os pontos entrarem, você emite o voucher e vai lá no dia lá que você fizer o check-in no hotel e oferece os vouchers para o pagamento. Sempre lembrando que daí você, pra fazer isso, tem que reservar um hotel que aceite voucher, tá, gente? Então, esse aí, gerenciar conta, já fui, contato, é se você quiser mandar uma mensagem, alguma coisa, tirar alguma dúvida. E também tem um chat aqui, ou eles podem te ligar se você preferir, tá? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês uma simulação aqui de reserva pra mostrar os filtros que vocês podem usar e como encontrar o melhor hotel. Vou colocar aqui Rio de Janeiro. Vou colocar, não, vou colocar Rio de Janeiro, não. Vou colocar aqui Paris pra mostrar a diferença da quantidade de hotéis e das regiões aqui. Porque o Acro Hotels Le Club, ele é uma rede francesa. Então, em Paris é onde tem, acho que, mais hotéis, mais variedade de categorias de hotéis. Então, fica bem mais fácil, assim, de explicar a diferença e tudo mais. Aí você pode escolher aqui nível de conforto, eu deixo qualquer, tarifa, tá? Você pode escolher também, se quiser. E aqui você pode pedir pra eu exibir o resultado pelo mapa ou como lista. E você pode escolher as marcas, né? Todas as marcas ou selecione as marcas. Aí aqui ele tem, ó, todas, todas, todas. E aí aqui é assim, ó, tá? Do mais luxuoso pros mais simples, tá? Serviços, serviços que você quiser. Isso aqui você pode pôr depois também, que sai o resultado. Pode filtrar com isso aqui também. E lazer, ou pode filtrar antes ou depois, tanto faz. E aí, clica em pesquisar. Ó, aí aparece aqui o resultado. 405 hotéis só da rede Le Club Acro Hotéis em Paris, tá? E aqui é o mapa, tá pelo mapa. Aí aqui no mapa você, a gente tem, ó, os pontos turísticos. Então os desenhos aqui, os íconezinhos. E essas bolinhas com o número é a quantidade de hotéis que tem ali, naquela região. Então a gente pode colocar filtro aqui, escolher filtros aqui, tá? Todos aqueles filtros que eu tinha mostrado. Você pode escolher aqui de novo, os filtros. Ou deixar tudo em branco, tá? Se quiser inserir um endereço certo, específico, também pode aqui. Você pode mexer o mapa, movimentar o mapa, diminuir mais. E aí você vai ver mais ainda o que tem fora. Então, só aqui, ó, nesse miolinho de Paris tem 478. Se a gente aproximar, aí a gente vai chegando mais perto aqui. E cada vez que você movimenta o mapa, ele muda aqui a quantidade do que tá aparecendo no total, ó. Nesse quadradinho aqui. Quando é muito grande assim, e tem bastante hotel, é bem legal você selecionar primeiro pelo mapa, a região que você quer ficar, principalmente qual é uma área turística. E depois ir escolhendo na lista os hotéis que vão aparecer. Porque daí você vai vendo o preço. Aí a gente vai querer ficar... A maioria quer ficar nesse pedacinho aqui, né? Onde tá o Museu do Louvre e tal, não sei o quê. E a torre. Bom, aí aqui, a gente vai selecionar pela lista os hotéis que estão nessa região aqui, central. Do terceiro, quarto, sétimo, oitavo, sexto, a Ronde Semã. E aí aqui tem centro, terceiro, quarto, quinto, sexto. E a gente vai colocar eles ali. Aí aqui aparece, ó. Aqui ele já aparece. A relação, a lista vai pela ordem de recomendada. Você pode mudar pelo preço. E aqui ele já tá cortando, ó. O preço, ó. Preço normal. Pra quem não é membro do programa, 271. Se você é membro do programa, vai sair por 258 a diária. E tá em reais. Você pode mudar também. Pra facilitar na hora de saber quanto vai pagar mais e ir usando voucher. Pode trocar pra euros. E aqui o filtro que eu quero mostrar é esse aqui, gente, ó. Clicar aqui e marcar, ó. Posso utilizar meus pontos, rewards. E aí ele vai mostrar o resultado só com os hotéis. Se você não se importar de acumular pontos, só quiser utilizar pra pagar, você só marca utilizar pra pagar. Né? Se você já quiser ao contrário, eu quero utilizar, eu quero um hotel que eu consiga juntar pontos. Aí você marca acumula pontos. E aí que tem outras opções, né? De filtros e tal. E aqui a gente já colocou do mais barato em diante. E aí a gente vai mudar aqui pra euro, pra saber se dá pra pagar, quantos vouchers precisa pra pagar uma hospedagem. Então, no Ibis, pra pagar a hospedagem, o hotel mais barato, nesse pedaço ali que fica no miolinho de Paris, dá pra ir a pé pra praticamente todos os lugares. 77 euros, tá? Então a gente vai clicar aqui em reservar. Clicar em reservar não significa que você já está reservando. Significa que você vai pra tela, pra próxima tela de reserva para escolher o quarto e saber o preço de cada quarto. Aí ele tem aqui, ó. Quarto standard com uma cama de casal, capacidade pra duas pessoas e tal. Oferta para estadia longa. Desfrute o melhor preço para qualquer estadia de três noites ou mais. Quanto maior o número de noites, mais você aproveita. Aí ele começa a mostrar as regras, ó. Pagamento pra esse preço de 230 euros por três noites. O pagamento tem que ser online, agora, imediato. Não tem reembolso se você quiser cancelar. E não tem café da manhã. Esse é o preço pra quem é associado do programa. Quem não é associado, paga um pouco mais caro. 242. Não é muito mais caro, mas paga mais caro. E aí ele tem outras tarifas disponíveis pra esse mesmo tipo de quarto. Aí a gente vai clicar aqui, porque a gente quer saber o preço da tarifa, que a gente pode usar o voucher que a gente tem. Usar os pontos, tá? Aí tem aqui, próxima tarifa. Tarifa flexível. Você paga no hotel. Cancelamento é gratuito. Mas também não tem café da manhã. Essa tarifa é exclusiva pra associados. Aí ele pula pra 306 euros. Pra você conseguir usar o voucher, você vai ter que desembolsar mais 70 euros. 76 euros e pouquinho pra poder usar vouchers. E pra ter também a opção de cancelamento gratuito e pagar o restante da hospedagem no hotel quando você chegar. Todas as reservas no book, no decolar, tudo é assim. Se quiser pagar na hora, é mais barato. E não tem cancelamento. Se quiser ter a opção de cancelamento e pagar no hotel no dia que você chegar, é mais caro. Por quê? Porque tem o risco do hotel de ter que reservar e guardar aquele quarto pra você sem poder vender pra mais ninguém. Até o dia que você puder cancelar. E se até o dia que você puder cancelar, você realmente decidir que vai cancelar, o hotel vai ter menos prazo pra poder oferecer pra outras pessoas. Porque geralmente a opção de cancelamento é ou até o último minuto, ou até 5 dias antes, um pouco tempo antes. Então esse é o custo de você poder ter esse benefício de mudar de ideia. E aí tem as outras opções aqui. Aqui tem as características do hotel, o participante do clube. Reservando nesse estabelecimento, você usufruir das vantagens do programa, o melhor preço garantido e tal. Aí tem o telefone, o horário de check-in, check-out, serviços e tal. Aí ele tem aqui as regras. Pode levar animal de estimação, eles cobram 5 euros. Não pode fumar, não tem quarto pra fumante. Tem estacionamento particular, tem bar. Acessa a internet e tal, não sei o que. E aqui embaixo tem a localização dele. Ele fica a duas quadras do metrô. Aqui na localização, se quiser, pode diminuir mais pra ver o que tem em volta. Ele tá perto de várias estações de metrô. E dá pra ir praticamente andando até a Catedral de Notre Dame aqui. Tá bem aqui no 11º Arrond-Semann. Então essa seria essa opção. Se você quiser, você pode vir pra cá, pra lista de hotéis e voltar pra ver outros hotéis. Ah, eu quero ver no mapa de novo esses hotéis aqui que eu escolhi agora. Você clica aqui, mapa. Aí ele vai mostrar. A gente já botou o filtro aqui do lado, ó. Ele só vai mostrar os hotéis agora que tem a opção de usar os pontos e os vouchers. Ou acumular pontos com hospedagem. Então tem outros hotéis, tem outros hotéis, como vocês viram antes. Mas que dá pra usar os pontos nesse pedacinho do mapa aqui. Só esses aqui, tá? E aí a gente consegue separar o mouse em cima. Ele já mostra o preço mínimo desse hotel qual é. Muito, provavelmente, o preço mínimo, você não consegue usar o voucher e pagar com seus pontos. Mas vai ser pouca coisa acima disso. Então já dá pra ter uma noção aqui. Então é isso, olha. E aí os próximos passos são os passos básicos de reserva, né? Ele vai, por exemplo, se a gente escolher aqui o... Clicar aqui. Aí clicar em reservar. Ele vai pra página lá. Vai pra página do hotel, né? Tem aqui o endereço e tal, não sei o quê. Quem quiser também, uma coisa que eu sempre faço é pegar esse nome desse hotel e botar lá no TripAdvisor. E ver as avaliações das pessoas que já ficaram lá. Porque às vezes é um hotel super baratinho e você não tem certeza se ele é bom ou não. E vai lá, as avaliações são ótimas e tal. Isso já te dá mais segurança na hora de reservar. E às vezes é um hotel super, super caro. E aí você vai ver as avaliações, as pessoas não ficaram satisfeitas com algum serviço que talvez seja muito importante pra você também. Então você já vai saber de antemão se aquele hotel vai atender bem suas expectativas ou não. E aí a gente clicou aqui, tá? Olha, pra você reservar tantas noites, vai sair tanto. E aí a gente vê aqui mais tarifas. O primeiro também, pagamento online, não tem reembolso, tá, tá, tá. Uma coisa que tem nos hotéis mais caros, assim, com a categoria superior, é que eles dão mais benefícios gratuitos. Por exemplo, aqui na próxima tarifa, que não dá nem 50 euros a mais, ele já dá o café da manhã pra duas pessoas. E pode pagar um pagamento também online, também não tem reembolso, mas já tem o café da manhã incluído. E na próxima, não tem café da manhã, paga no hotel e tem cancelamento gratuito. E aí se for pra próxima, paga no hotel, tem cancelamento gratuito e tem café da manhã incluído. Então ele vai dando várias opções. E embaixo ele fala, ó, não está incluído 14,88 euros que você paga na hora lá, que vai ser incluído na hora. Então, ah, eu quero reservar, então você reservar isso, por exemplo. Aí eu reservei a opção que não tinha café da manhã. Aí ele vem pra mim e fala assim, olha, a gente tá com uma oferta especial de internet, que é o quê? E estamos oferecendo o bufê de café da manhã com diversidade produtos orgânico, blá, 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 por 39 euros por adulto, a estadia toda. Então, se pagar mais 39 euros, pode incluir o café da manhã. E você pode personalizar a estadia com coisas que você queira que esteja lá no seu quarto, a hora que você chegar. Botar um champanhe, alguma coisa a mais e tal, não sei o quê. Não, não quero nada, não. É só isso mesmo. Aí você vai pra página de reservar, tá? Não sei o quê, os preços, acomodação, não sei o quê, tatatá. Aí tá aqui a minha escolha, não sei o quê lá. Tarifa para associados, tararã. E aí a gente vai aqui, reservar. Aí ele pede aqui os dados do contato, ainda não foi. Gente, ainda não cheguei na tela de pagamento, nem de confirmação. Então, só tô mostrando aqui, mas ainda não cheguei lá. Então, ainda não paguei, tá? Aí, pra mostrar o quê? Pra mostrar aqui a questão dos pontos. Aí você preenche os seus dados, não sei o quê. Quando você já tem o cadastro e já tá logado, ele mesmo faz o preenchimento aqui, já auto preenche. Aí ele pergunta, tem coisas que você quer que esteja na tela, não sei o quê e tal. Você pede aqui, escreve o que você precisa e eles vão ver se eles podem providenciar. E aqui do lado, no preço que eu quero mostrar pra vocês, tá? Ó, o quarto que eu escolhi, a tarifa, né? Os detalhes, se eu quiser, põe aqui de novo, aparece. Valor total com o imposto. E os impostos que não estão incluídos, tem aqui também o valor deles, é o preço final. E aí ele vem pra mim e fala assim, olha, como você tem 2 mil pontos rewards, você vai reduzir aqui 40 euros, tá vendo? E aí ele já desconta aqui, se eu quiser, porque eu também posso não querer usar os pontos, os meus pontos. Aí ele já desconta aqui se eu quiser. E aí você diz quantos pontos você quer usar. E depois clica em confirmar. Clicou em confirmar, aí sim, ele vai pedir os dados de pagamento. Você pode pagar no hotel, mas ele pode pedir alguns dados aqui. E depois ele confirma e vai mandar e-mail e tal, tudo certinho. E é isso. E aí você finaliza a sua reserva. Ou, se você quiser voltar pra lista de hotéis, você clica aqui e volta pra lista de hotéis tudo de novo. Se quiser reiniciar aqui a pesquisa, é só você colocar aqui Paris ou então mudar a cidade. Ele vai fazer tudo de novo. Volta pra lá. Se quiser colocar outro lugar, Roma. Aí também a gente pode colocar aqui pelo mapa, olha. E aí já... Você vê, estão vendo que tem bem menos hotéis, né? E aqui do lado, aqui já pareceu diferente, tá vendo, gente? O filtro já tá aqui, ó. Com o mapa. Então aqui já tá mais fácil. E aí vai seguindo as mesmas orientações, as mesmas coisas de novo. Então é isso aí. Se você quiser mudar também o preço pra Brasil, pra real, pode, né? Ou a outra moeda que quiser, mas se for usar os pontos, eu recomendo deixar em euro, porque facilita na hora de você saber quanto você vai ter que pagar a mais, tá? Então é isso. E uma dica também que é legal é, se você tem... Não vai mudar a reserva, não vai alterar de jeito nenhum, tem certeza que vai, não vai cancelar nada, nada, nada. E não tem a quantidade toda de pontos pra usar pra todos os dias da sua diária. O que que você pode fazer? Você pode fazer duas reservas. No mesmo hotel, no mesmo quarto. Uma reserva que chegue a quantidade certinha dos pontos que você tem, né? Pra usar. E aí... Reservar aquele quarto lá que permite pagar com pontos, né? Que usar os pontos pra pagar. Ou então, e aí o restante das diárias, você faz a segunda reserva no quarto mais barato lá, que é pagamento online e tal, sem reembolso e tudo mais. E aí você economiza uns troquinhos aí. Não precisa pegar a tarifa mais alta se boa parte dela não vai ser paga integralmente com vouchers. E se você tem certeza que não vai cancelar a diária, o hotel e a viagem. Tá bom? Esse foi o tutorial de hoje. Ficou super, super longo, porque eu tô super, super gripada aqui com uma rinite horrorosa, não sei o quê. Me desculpem, a minha voz deve tá horrível. Mas é isso aí, acontece. Se esse vídeo foi bom pra você, se você chegou até o final, clique em curtir, compartilhe com seus amigos. Se você já é inscrito no canal, muito obrigada. A gente chegou a 9 mil inscritos, você é parte disso também. E a gente agradece muito cada inscrito que a gente tem aqui no canal, é muito importante pra gente. E se você não é inscrito ainda e gostou do nosso canal e quer se inscrever, então tá esperando o quê? Se inscreva agora, compartilhe aí com todo mundo que você conhece, divulgue aí o nosso canal pras pessoas que você gosta e gosta de viajar também. Beijo e até o próximo vídeo.